Olá amigos e clientes de Bálsamo e região, tudo bem com vocês? Eu, Anto Garcia, quero me colocar à disposição de todos vocês que querem realizar o sonho da casa própria. Estamos à sua disposição. Você que quer financiar o seu imóvel na modalidade terreno e construção, chegou a sua oportunidade. Iremos aprovar o seu crédito, auxiliar você na escolha do seu terreno e também você poderá escolher o projeto de acordo com o seu gosto dentro da metragem combinada. A Construtora União está há mais de 13 anos no mercado, com mais de mil obras em treino e 200 obras em andamento. Então seja você o próximo felizardo a realizar o seu sonho da casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos!